Até hoje, o lugar mais profundo conhecido pelo homem é a Fossa das Marianas, no Pacífico, mesmo que ainda não se conheça mais do que 20% de todos os oceanos. A partir dessa informação que vem a expressão, conhecemos mais o espaço do que todos os oceanos da Terra. Tudo isso faz sentido, visto que o homem chegou a uma distância muito maior para cima do que para baixo. Ou seja, fomos muito mais longe no espaço do que no interior dos mares do nosso planeta. Mas qual o interesse da NASA, que é uma agência espacial, em explorar os oceanos? Eu sou Ivan Lima e este é o canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu vou te contar sobre o que a NASA planeja ao explorar as profundezas dos mares, pois os interesses se voltam a lugares que, segundo os cientistas, são mais profundos do que a Fossa das Marianas, com seus quase 11 mil metros de profundidade. Sobre as Marianas, que inclusive já falamos em outros vídeos no nosso canal, sabemos que é um lugar completamente inóspito ao ser humano, tanto que pouquíssimas pessoas foram até lá e que abrigam algumas espécies interessantes de seres vivos. A maioria é dotada de características específicas que os permitem sobreviver a uma pressão que pode chegar a mil vezes mais do que na superfície do mar. A primeira vez que o homem chegou a esse local foi em 1960, através do batiscafo Trieste, tripulado pelo tenente Don Walsh e o engenheiro Jack Spicard. A descida durou cerca de nove horas e o Trieste ficou mergulhado por apenas 20 minutos. Outros três exploradores executaram tal proeza. Dois deles foram o oceanógrafo Robert Ballard, responsável por encontrar o Titanic, e Desley Foster, que juntos exploraram a fossa em 1985. Só que eles ficaram em um mini-submarino, numa profundidade menor, enquanto o trabalho pesado ficou por conta do ROV, que é um veículo submarino controlado remotamente. O terceiro explorador foi o diretor e ganhador do Oscar, James Cameron, que, além de ter gasto apenas três horas na descida, bateu o recorde de permanência no local, ficando sob a superfície num total de seis horas e, acredite, sozinho, dentro do seu submersível. Todos eles, além de outros submersíveis controlados remotamente, comprovaram a existência de seres vivos em profundidades jamais imaginadas. Aliás, o que antes se supunha era que, a partir dos 4 mil metros de profundidade, não existia mais a possibilidade de vida. No entanto, as imagens trazidas pelo ROV de Ballard e Foster puderam mostrar que a vida em abundância naquelas profundezas, possibilitadas pelos componentes químicos e pelo calor exalado pelo que chamaram de chaminés hidrotermais, que são elevações no fundo do oceano que expelem intensos fluxos de fluidos e gases quentes. Em torno das quais, habitam milhares de pequenos seres subaquáticos. Já o diretor James Cameron, em sua expedição em 2012, trouxe à superfície amostras e imagens nunca vistas antes, com resoluções impressionantes e filmadas em 3D. Dentro do material coletado, Cameron ajudou a descobrir quase 20 mil tipos de micróbios e 60 novas espécies de crustáceos coletados principalmente durante a descida. Um deles, que se parece mais com um mini camarão, foi testado como provável auxiliar no tratamento de Alzheimer. As viagens submarinas às Poças das Marianas tiveram mais um ROV não tripulado envolvido, o russo Vityaz, que em 2020 realizou o mapeamento mais amplo da região. Contudo, não trouxe amostras para pesquisas. Dito tudo isso, você pode estar se perguntando o que a NASA tem a ver com essas viagens subaquáticas. Sabemos que o interesse da NASA está no espaço, correto? E é aí que entra a importância dos estudos feitos nas profundezas de nossos oceanos, onde, inclusive, a NASA tem feito suas expedições, principalmente na Fossa das Marianas. O objetivo principal é usar a experiência adquirida nos mares para estudar os satélites naturais Europa de Júpiter e Encélado de Saturno. Até o momento, sabe-se que a superfície do satélite Europa é composta especialmente de gelo aquático e que sua espessura pode variar entre 15 e 25 quilômetros. Abaixo dessa crosta pode haver um vasto oceano contendo vida. Afinal, conforme os padrões humanos, onde há água, há vida. Assim como foram descobertas espécimes a 11 quilômetros abaixo da superfície do Pacífico, é quase certo afirmar que há também espécies vivas nas profundezas do satélite Europa. De acordo com astrobiólogos da Agência Espacial Americana, o núcleo da Lua jupiteriana pode ocasionar o mesmo efeito que ocorre nas fossas terrestres, com a existência de algo semelhante às chaminés que espelem fluidos e gases, onde abrigam vários tipos de vida. Vale dizer que Encélado, um dos 82 satélites naturais de Saturno, também pode conter vida. Em 2005, a sonda espacial Cassini realizou vários voos sobre o satélite, próximo o suficiente para revelar sua superfície e informações sobre seu meio ambiente com mais detalhes. Em especial, a sonda descobriu uma coluna de fluidos rica em água na região do Polo Sul. Essa descoberta, juntamente com a presença de escape de calor interno e a pouca quantidade de crateras de impacto na região, mostra que Encélado é geologicamente ativa. Além disso, de tempos em tempos, são observados jatos de vapor vindos do interior do satélite, gerados pelo seu interior quente e que quebram as barreiras de gelo, alcançando altitudes incríveis. Em 2018, a Cassini também descobriu que tais vapores contêm água em sua composição, sendo assim, a água líquida por baixo de todo aquele gelo, sem sombra de dúvida. De acordo com o que sugeriram os radares de profundidade das sondas que sobrevoaram os satélites de Júpiter e Saturno, os oceanos de Europa podem conter entre 60 a 150 quilômetros de profundidade, enquanto que os de Encélado podem chegar a 30 quilômetros. No entanto, para que estas expedições a milhares de milhas de distância e com profundidades tão altas sejam possíveis, é necessário que a NASA faça, antes, vários testes aqui mesmo na Terra, como tem feito desde 2008. Além dos testes com o Nereus, um submersível remotamente controlado, o JPL, que é o Laboratório de Propulsão a Jato vinculado à NASA, utilizou dados dos outros exploradores e os cruzou com os seus próprios, estudando não só a engenharia utilizada nos equipamentos, como também as formas de vida encontradas, e que podem, de forma semelhante, coexistirem em mundos extraterrestres. Se por aqui existem animais que sobrevivem a tão incrível profundidade e a pressões enormes, também é possível que locais no espaço exterior, onde já foi comprovada a existência de oceanos congelados, cobrindo água líquida, possam conter vidas, que são de interesse científico e têm valores incalculáveis para a ciência. De qualquer forma, muitos testes ainda serão necessários até que a NASA veja a possibilidade de explorar mundos além do nosso. E nada melhor que começar pelos oceanos terrestres, os quais guardam ainda muitos segredos em seus 80% de áreas não conhecidas. Além disso, as tecnologias utilizadas nas câmeras e também na comunicação com as sondas espaciais, bem como com os submersíveis interplanetários, como se pode dizer, serão melhoradas. Nesse sentido, as tecnologias implantadas nos rovers enviados à Marte e também no Telescópio Espacial James Webb já mostram que isso é totalmente possível. O que a NASA precisa agora é de tempo para implementar tais tecnologias melhoradas nos equipamentos que serão enviados para a Europa e a Encélado. Alguns leigos irão se perguntar, mas por que a NASA investe tão pesado em missões espaciais, procurando vidas, sabe-se lá onde, ao invés de investirem num planeta onde há tantos seres vivos e carentes, como lá na Terra? A resposta para isso pode não ser tão simples. Porém, a grosso modo, a Agência Espacial recebe verbas específicas justamente para realizar estas pesquisas, que poderão no futuro trazer algum tipo de benefício à humanidade, tanto na área da medicina como da tecnologia, além das melhorias sociais. Afinal, é o conhecimento que sempre nos faz evoluir, não é mesmo? Por hoje é só. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!